Mostrando a ousadia do camaradinha, bota o ladrão aí ó, câmeras de segurança, bota o cara aí, vai pra estrada por ali, pipipipipi, porolói, cocoré com o bico de pato, quando de repente o cara, olha só, parece-me um atleta, bota o cara na Olimpíada, olha como ele escalou com facilidade a cerca que parece não tem grande utilidade, você percebeu aí? Olha ali, olha ali, olha o camarada, no bairro Siqueira Campos, atenção, zona oeste de Aracaju flagrando toda a ação do ladrão, as imagens mostram o momento que o cara, ele deu uma desbaratinadazinha ali, você viu? Dá um tempinho aqui, pipipipi, e aí ele passa, ele vê que o cara passa pela calçada, observa, e minutos depois ele volta para cometer o furto, e aí ele realiza, ó, a volta da escalada, é brincadeira um negócio desse, hein gente? Trabalhar que é bom não, né, compadre? Ele pula o portão e vai até a garagem, volta com os dois capacetes, que custam caro, é caro, com a ajuda da cadeira, ele pula novamente o portão, você viu aí que loucura, e vai embora, foi tranquilamente, isso aconteceu por volta, olha, olha de novo lá, por volta de uma hora da manhã, né? Imagine que a surpresa é desagradável, né, para o proprietário da residência, percebeu que foi furtado na maior cara de pau, na caranca. Se você puder ajudar a localizar esse larápio, esse ladrão, esse amigo do alheio, ele levou ali, ó, os dois capacetes, diz que denúncia um oito, engraçado, ele dá um tempo ali, né, ele desbaratinar ali, ó, 181, se você conhece o Pinta, avisa lá a polícia 181, a sua identidade está absolutamente preservada, 181 e tá contado.